Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação a preços acessíveis e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver algumas frases para falar sobre dinheiro em inglês. So, listen and repeat. Quanto custa? How much does it cost? Quanto custam? How much do they cost? Quanto é? How much is it? How much is it? Qual é o mais barato? Which one is the cheapest? Which one is the cheapest? Qual é o mais caro? Which one is the most expensive? Which one is the most expensive? Ah, este é mais barato. This one is cheaper. This one is cheaper. Este é mais caro. This one is more expensive. Vocês podem me dar um desconto? Can you offer a discount? Can you offer a discount? Você tem algum dinheiro? Have you got any money on you? Have you got any money on you? Eu não tenho dinheiro comigo. Estou meio duro no momento. Desculpe pedir, mas você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Desculpe pedir, mas você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Desculpe pedir, mas você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Posso te emprestar dinheiro. De quanto você precisa? I can lend you some money. How much do you need? I can lend you some money. How much do you need? Eu vou te devolver em breve. I'll pay you back soon. I'll pay you back soon. Escreva uma frase em inglês sobre dinheiro nos comentários e melhore seu inglês. And that's it for today, folks. Thank you very much for watching. Good job with the repetition. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês também. Tem dicas diárias de inglês lá no Instagram. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço. And see you next class.